Quem é? Quem é que está batendo? Ora, quem é que bate, bate e não me responde? Ora, pírolas, pipocas e borboletas, como posso abrir uma porta sem saber quem é que está do outro lado? É perigoso, não é? Vou olhar no olho mágico Borboletinha? Ora, borboletinha, por que é que bateu, bateu e não me respondeu? Ai, eu estava com vergonha Ora, vergonha de quê? Vergonha Ora, o que você quer aqui, borboletinha? Eu queria pedir uma coisa para a senhora Então peça Eu queria que a senhora fosse a minha madrinha Sabe o que é? Eu não tenho ninguém nessa vida Eu sou sozinha Ninguém pode cuidar de mim Ora, e por que eu seria madrinha de uma borboletinha? Eu sei fazer chocolate Tra-la-la-la-la-la Eu sei fazer chocolate Tra-la-la-la-la-la Chocolate? Hum, eu adoro chocolate Deixe-me pensar, deixe-me pensar Deixe-me pensar, deixe-me pensar Tá bom Mas com uma condição Você vai ter que fazer chocolate para mim todos os dias Eu vou fazer chocolate Tra-la-la-la-la Eu vou fazer chocolate Tra-la-la-la-la E foi assim Todo dia a mesma coisa Vocês viram a borboletinha por aí? Não! Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau, pau, pau E no dia seguinte Vocês viram a borboletinha por aí? Não! Borboletinha Tá na cozinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti, poti Poti, poti Perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau E depois e depois E depois e depois do dia seguinte Todo dia a mesma coisa Vocês viram a borboletinha por aí? Não, amor Borboletinha Borboletinha Tá na cozinha